Bom dia, consciências! Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre trazendo aqui algumas ideias que possam ser contribuição para você, em especial baseadas em MyBirito, minha grande teoria de tudo do físico especialista em consciência norte-americano Tom Campbell, que sempre me acompanha aqui no fundo, e baseados também em minha própria experiência, naquilo que eu dou fé, sobre aquilo que também aprendi na vida e com o MyBirito. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa questão de evolução, se é mais aprender ou mais desaprender, ou se é aprender ou desaprender, ou se é ambos. Esse é um tema que foi comentado, a gente sempre está falando em crescimento, evolução, expansão da consciência, e acaba que muitas vezes recebemos algumas questões e tem pessoas que acabam ficando com essa dúvida porque elas ouvem as mais diferentes versões a respeito disso tudo. Tem quem explique de formas diferentes e tem quem entenda de formas diferentes. Somos 8 bilhões de seres do planeta, cada um fez um caminho diferente e cada um acaba procurando seu próprio jeito de entender e muitos acabam encontrando formas diferentes de explicar, também baseado em diferentes filosofias. Então é isso. E eu queria comentar aqui um pouco a respeito da visão MyBirito e da minha própria visão a respeito disso para tentar esclarecer e ajudar de alguma forma. Então a gente começou recentemente um Big Talk, que são papos interessantes e profundos relacionados com a visão mais ampla que tem a ver com essa visão de MyBirito. E esse é uma fração rápida de um Big Talk para focar num determinado ponto que é de interesse em função das perguntas e respostas que a gente acaba recebendo aqui. Quero avisar vocês também que eu perdi minha página no Facebook do Tom Campbell, que eu já tinha desde 2014, abri outra, está lá disponível, eu apreciaria se vocês puderem ajudar, ir lá no Facebook e procurar. Eu deixo o link aqui também sempre, aqui nos meios de contato, aqui nos links do Instagram, YouTube e tudo mais. Se você puder ir lá e dar uma curtida e nos dar uma força para a recuperação dessa página aí, da relevância dela, perdemos tudo, eu agradeceria. Tá bom? Então, voltando ao tema principal aí, então, aprender ou desaprender, em termos de evolução e expansão de consciência. Uma coisa fique clara, tudo que a gente fala aqui, ou qualquer um fala, é expresso em palavras, em frases, em sentenças, que é o meio de comunicação que a gente tem neste ambiente virtual 3D aqui, terceira dimensão, três dimensões. E isso é um meio, um certo grau de validade, não é 100%, está bem longe disso. Porque a comunicação sempre depende da intenção e da forma com que algo está sendo posto por quem está tentando comunicar, e também depende que vem, em parte, da experiência e das palavras, e do entendimento, da compreensão que quem comunica está tendo e tentando passar, mas vai passar pelo filtro das experiências pessoais de cada um. Então, vai ser interpretado de forma pessoal e subjetiva. Não existe nenhuma experiência que seja objetiva realmente, porque no final, tudo vai ser percebido através de filtros, interpretado e rotulado. Então, a comunicação, ela sempre vai ter essa deficiência. A informação bruta, seja lá o que for, é uma coisa que já foi colocada de determinada forma, se for por uma pessoa, uma foto é uma foto, uma imagem é uma imagem, é uma informação bruta. Mas algo que está sendo dito é algo que estava aqui dentro e que eu estou pondo para fora, estou expressando de alguma forma, e essa informação também bruta nesse sentido, ela vai ser desfiada, interpretada, rascunhada e remontada dentro da sua própria percepção, da sua compreensão, que é baseada na sua própria experiência. Então, esse processo aí é sempre delicado, ok? Então, tente ouvir todas essas coisas que a gente costuma dizer aqui e qualquer outra, em qualquer outro lugar, se possível, de forma super neutra e dê uma tolerância para que o uso que eu faço das palavras ou qualquer outra pessoa não é exatamente o mesmo uso que você tem em função da sua experiência. Então, com esse cuidado, eu acho que fica mais fácil a compreensão, o que eu estou passando com a intenção de que seja compreendido seja mais bem captado. Então, isso funciona, é interessante esse alerta porque vale para tudo, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que acontece é a seguinte, a nossa experiência aqui nessa realidade, ela já é de crescimento e de aprendizado, ela tem a ver com acumulação de informação, né? A gente passa por processos desde a infância recebendo informações massa dos pais, dos irmãos, dos familiares, depois dos amiguinhos, da escola, do trabalho, da vida em geral e vai acumulando tudo isso e tentando captar o melhor que pode dentro da sua própria experiência, né? Mas é um processo maciçamente informacional, né? As pessoas te jogam coisas, seja através de que meio for, e você, em boa parte da sua vida, você decora elas e pronto. E isso é que é considerado aprendizado, né? E claro, dentro disso, você vai tendo uma experiência de vida e vai aprendendo algumas coisas, às vezes por trancos e barrancos, né? E experimentando também e algumas dessas coisas, então você acaba comprovando. Mas se você pegar a grande massa de tudo, você não experimentou nada, você ouviu e aceitou e engoliu e começou, às vezes, até a pôr para fora e demandar que a coisa fosse daquele jeito, porque você pensa que é, porque você ouviu alguém dizer que era e você não experimentou diretamente, né? Então, esse tipo de informação que a gente recebe e engole, é um processo totalmente externo, mas de acúmulo de informação e isso que às vezes é considerado aprendizado, mas que acaba sendo, na verdade, um acúmulo de crenças, porque se você não experimentou boa parte das informações que tinha, as aceitou e passou a professá-las como se fossem a grande verdade, né? E as tem por certo, tão certo, porque às vezes você até esquece que a tem por certo, está lá no fundo do baú, né? E isso aí acaba sendo a sua verdade, totalmente preconceituosa no sentido de que é baseada em crenças não experimentadas, você não testou, né? Crença é uma informação não experimentada que você dá por certo, ok? Então, dentro da nossa definição aqui, né? Por isso que estou explicando, ok? Então, dentro desse pacote todo, você tem uma porção de crenças aí, imputidas, que você nem lembra que tem, né? Você atua no dia a dia como se tudo aquilo fosse verdade e quando algo daquilo não bate com aquilo que você pensa lá no fundo e já esqueceu o que pensa, você se irrita, se incomoda, né? fica nervoso, fica bravo, fica chateado. Então, todas essas coisas que nos deixam irritados, chateados e provocam sentimentos negativos, em geral, são coisas que a gente está vivenciando e que estão indo em contra aquelas coisas que estão lá profundamente cravadas e sem base alguma dentro da nossa histórica, de aprendizado. Então, a gente se costuma dizer que somos como cebolas espirituais, sei lá, algo do tipo, né? Porque você tem todas aquelas camadas de crenças, né? Envolvendo você e o que você é está lá no fundo ligeiramente puro, né? E com toda aquela baboseira encravada por cima e percebendo através delas, né? O que você é está lá no meio, mas está percebendo através de todas aquelas camadas da cebola. Então, que uma das formas de aprender, então, um dos caminhos de crescer e de expandir é desaprender. Então, nesse aspecto, né? É... Antes de começar a realmente crescer, uma grande parte do seu crescimento é desaprender, é descascar essa cebola, arrancar essas crenças fora que não fazem sentido nenhum, né? Ir tirando, ir se desvestindo delas, ficando mais livre, mais leve, mais solto para usar uma mente aberta e cética para analisar as coisas como são e experimentar e constatar se as coisas são uma coisa ou se são outra coisa e passar a ter mais verdades de constatação direta do que apenas ficar carregando aquelas cascas, aquelas camadas todas de cebola de crenças, de ideias que você tem e que atrapalham a sua vida, distorcem a sua visão, distorcem a sua percepção e não te levam a lugar nenhum, acabam apenas atrapalhando e pesando. Porque imagina você tentar dirigir e alguém te põe um óculos ou uma venda translúcida onde você não enxerga direito. Como é que você vai dirigir no meio da rua um veículo se você não está conseguindo enxergar ou como se você estivesse num nevoeiro? Então, tirar essas camadas de cebolas de crenças, arrancar essas coisas fora, se desaprender, desaprender coisas que foram não é propriamente aprendidas por experimentação, por aprendizado direto, mas que foram apenas camadas de coisas que foram acrescentadas ali, decoradas de alguma forma. Então, isso pesa no seu caminho, atrapalha a sua vida, atrapalha a nossa vida de qualquer um. Todos estamos nessa batalha e cada vez que você aprende uma coisa em definitivo no sentido de vai lá, tem uma experiência direta e sabe que aquilo é daquele jeito, saiu do campo da teoria e foi para o campo da vivenciação, da experimentação, da experienciação, do saborear. Então, você está substituindo crenças por sabedoria real, por conhecimento real, de vivenciação direta, de vida. Esse é o processo de viver, é vivenciar as coisas e se descobrir nelas, descobrir a sua atitude, a sua compreensão, descobrir a verdade nas coisas por experiência direta. É para isso que estamos vivendo, não é para outra coisa, é vivenciar e experimentar. Agora, se a gente está cheio de remendos, de adesivos, de aquele post-it com rótulos em tudo, dentro daquela cebola, a gente não visualiza e não aprende nada. A gente se priva da oportunidade de aprendizado. Então, nesse aspecto, aprender, crescer e se desenvolver, evoluir e se expandir é desaprender de alguma forma, é desaprender as besteiras que a gente tomou por sabedoria, por aprendizado e está carregando aí um peso enorme nas costas e que está atrapalhando a nossa vida em vez de ajudar. Então, nesse sentido, é desaprender. Pronto, acabou-se. Agora, se você aprendeu errado, porque desaprender, a necessidade de desaprender vem porque aquilo não faz nenhum sentido real para você. Então, na verdade, você esteve acumulando desaprendizado. As pessoas estão gostando hoje de negativar as coisas, que o positivo vira... Na Argentina, eu vivi na Argentina uma época que o pessoal costumava chamar de incremento negativo. Era uma forma de dizer que não cresceu, mas ainda valorizar de alguma forma. Então, em vez de dizer que decresceu, dizia que era um incremento negativo. Então, veja, isso é um incremento negativo. Você está sacando coisas, está ficando mais leve para a viagem para poder continuar aprendendo de verdade, experimentando, experienciando e avançando. Agora, expandir é avançar, é crescer, é evoluir. Agora, desde que seja com experiência direta, real, com conhecimento de causa e com sabedoria e não acumulando lixo. Então, o desaprender vem de você retirar o lixo que você acumulou e que está atrapalhando você, você arrastando toneladas de lixo e tentando chegar em algum lugar. É melhor desaprender tudo isso, largar a mão, reconhecer que não presta, sair fora disso e deixar aberto. É melhor você não saber algo do que acreditar que sabe através de uma crença recebida externa sem qualquer experiência. Deixe o campo aberto, mantenha a mente aberta para aquela possibilidade, pode ser que um dia você constate que é assim ou que não é. essa é a melhor atitude que o Tom, por exemplo, recomenda na trilogia dele do começo ao fim. Foi, aliás, uma das coisas que me ganhou, porque um autor que começa dizendo que não é para você acreditar no que ele está dizendo e eu reforço aqui que não é para você acreditar no que eu estou dizendo tampouco, é para você experimentar e verificar. Vai lá verificar se você não tem um monte de tralha, vai lá verificar se você não vai ficar mais leve se livrando dessa tralha e se não é melhor ficar com uma mente aberta e cética, ou seja, cética que não sai acreditando em qualquer coisa e acumulando lixo, mas aberta para as possibilidades. E o dia que você puder experimentar aquilo você vai descobrir por você se aquilo vale ou não vale e se vale ou não vale é uma verdade e não é uma crença. Ok? Então, se a gente construir a nossa sabedoria, a nossa evolução a partir de experiências diretas reais, ponto, acabou-se. Você acumula verdades, ainda que parciais e temporárias porque o seu aprendizado, o seu crescimento continua e você pode adquirir verdades mais abrangentes, sabedorias maiores, você vai estar sempre em crescimento, crescimento não tem fim, não existe INSS espiritual ou consciencial, você não vai se aposentar. Aprendizado é para toda a vida e vida não é apenas este pacote de experiência. Então, você dessa forma, nesse padrão, indo leve, com uma mente aberta e cética, experimentando, adquirindo verdades, ainda que temporárias, até que novas, maiores, entrem e descartando e limpando sempre crenças, porque crenças não valem nada. Não existe tal coisa como crença boa, assinado Tom Campbell, assinado embaixo Mário Jorge. O que existe, por exemplo, na PNL, da qual eu fiz os cursos 100%, a PNL é um negócio fantástico, ajuda muito, mas a PNL fala, às vezes, em, para resolver um trauma, você substituir uma crença prejudicial por uma crença menos prejudicial ou capacitadora, habilitadora, uma crença melhor para você. Então, se você tem medo de altura e isso atrapalha a sua vida, ou tem medo de lugar fechado e isso atrapalha a sua vida, você vai lá e dá uma reprogramada mental para pôr outra coisa no lugar daquele medo original que gerou aquilo e reprograma a sua mente para temporariamente poder lidar com aquilo e continuar tocando a sua vida. Agora, o melhor é você saber, é assim, altura ou lugar fechado tem os riscos que tem, que são maiores ou menores, e que você vai assumir de acordo com a necessidade de entrar no elevador ou não, subir num prédio, às vezes depende do seu trabalho, você é um pintor de paredes de prédio, você depende da altura para viver e você não pode ter medo daquilo, além do normal, um medo razoável é normal, riscos acontecem, por isso que a gente usa equipamento de segurança, não é disso que nós estamos falando, estamos falando de um trauma eventual que fica lá. Então, você eliminar traumas imediatamente ajuda a sua vida, substituindo por outra crença qualquer que te capacite a lidar com aquilo. Agora, isso é um remendo, sempre será um remendo, porque no final, o ideal é você não ter crença alguma, você constatar e saber da verdade diretamente como ela é. Não existe tal coisa como crença boa, ok? Então, se livrar das crenças pode ser chamado de um processo de desaprendizado, se você considera que aquilo, acumular coisas que não fazem sentido foi um aprendizado, e aquele monte de informação é o processo normal, inclusive escolar, de acumular um monte de informações, muitas vezes sem base experiencial. E o processo da vida, como a gente leva ela materialista, é assim, a gente vai acumulando informação e vai aceitando e achando que é a verdade, lutando, brigando, fazendo guerra por isso, sem o menor sentido. Então, a experiência direta é o que conta. Então, desaprender é parte do processo de crescer, mas você continua podendo crescer. Então, você, uma vez livre dessa carga inútil, você vai continuar aprendendo e crescendo, experimentando, experienciando, e isso, para mim, se classifica muito bem como um processo de aprendizado e crescimento. O que nós estamos fazendo aqui, nós, consciências, bom dia, consciências, de novo, para lembrar, o que nós, consciências, viemos fazer aqui é vivenciar esta experiência, este pacote de experiência entre nascimento e morte do avatar, do personagem para aprender conteúdo consciencial, quer dizer, aprender amor, aprender a valorizar a vida, aprender a valorizar o outro, coisas desse tipo, nessa linha, a gente está aqui para aprender a conviver com o outro, como é que você vai desenvolver o amor se você não convive com ninguém, e amor não é egoísta, amor egoísta não é amor, é posse, ou qualquer outra coisa que queira. então, a evolução na direção do amor é essa, e para isso a gente tem que sobreviver aqui, tem que encontrar os meios de sobrevivência, e nesse processo a gente se relaciona com uma quantidade imensa de pessoas, de seres, e é nessa interação com as pessoas que a gente vai tendo as situações que vão gerando aprendizado, toda situação aqui é de aprendizado, como oportunidade, e aí você extrai o suco ou não desse aprendizado, como eu costumo dizer, muitas pessoas passam por todas aquelas dificuldades, espremem todas aquelas laranjas, e no final, ao invés de tomar o suco, jogam o suco fora e comem a casca, então não é um processo muito inteligente, muito hábil e nem muito útil, mas infelizmente é o que a gente acaba fazendo no dia a dia muitas vezes, então tem que prestar atenção, o que é o suco que eu posso extrair disso? Esquece a casca, extrai o suco, toda situação tem um suco, e a gente foca na casca e deixa o suco de lado, então é assim que a gente cresce de verdade, mas sim, vale a pena fazer esse esforço de limpeza, porque isso pesa para você, todas essas cascas de laranja que você acumulou ao longo da vida, elas estão pesando, tem um saco enorme de casca de laranja, um monte de de camadas nesta cebola que você precisa largar, então desaprender é muito útil, e ir descartando todas as coisas que você acha que aprendeu e que está lá te carregando, mas não tem a menor base para nada, é isso, simples assim, tá bom? Big Talk para vocês, isso é My Big Talk é visão ampla, espero que seja útil, é um pequeno é um um pequeno snapshot, tá bom? bom dia para vocês, consciência, espero que tenha sido útil. Tchau,